Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos fazer uma receita de torta de abobrinha com cenoura e aveia. Para essa receita você vai precisar de uma abobrinha, um tomate, duas cenouras, uma cebola e quatro dentes de alho. Nós vamos bater no liquidificador da cebola, o alho, quatro ovos, meia xícara de óleo, meia xícara de leite, uma colher de sopa de sal e pimenta do reino a gosto. Agora nós vamos ralar a abobrinha, a cenoura da cebola e vamos picar o tomate bem picadinho. Adicione aos legumes picados a mistura. Vamos acrescentar uma xícara de aveia e uma colher de sopa de sal. Unte uma assadeira com um fio de óleo, coloque a mistura de legumes, vou salpicar um pouquinho de ervas finas. Agora é só levar ao forno. E essa é a nossa receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações para receber todas as nossas receitas e não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Tenha uma ótima semana e bom apetite! Tchau!